Abraão e pede casa, Deus aparece para Abraão e pede o seu carro, não, Deus chega para Abraão e pede o seu filho, o seu único filho, para que fosse oferecido em sacrifício para agradar a Deus. Abraão não quis, mas fez, Abraão não quis sair para fazer o sacrifício do seu filho, mas fez porque era possível, e se ele não vai, se ele não vai, ele não teria recebido o título, Abraão, pai da, você sabe, Abraão, pai da, pai da fé. Ele recebeu esse título, a partir do momento que ele passou a fazer, não o que ele queria, mas aquilo que precisava ser feito, para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Você está entendendo, não é irmão? Tem coisa que você não quer fazer, mas você vai ter que fazer para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Tem coisa que existe sacrifício de você e sacrifício de mim, tudo isso é para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Vamos lá, segundo. Segundo posicionamento que precisamos desenvolver, para andar com Deus, andar com Deus exige que eu permaneça na luz. Ali em Mateus capítulo 5, versículo de número 14, que diz, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma candela e você sai do restante do versículo. Andar com Deus exige que eu e você permaneça na luz. Veja que interessante. O que é que caracteriza alguém que é luz? O que é que caracteriza alguém que anda na luz? Veja que interessante. Quem anda na luz, sabe para onde vai. Sabe com quem está andando do lado. Quem anda na luz, sabe o que quer. Quem anda na luz, sabe o que deve ser feito. Quem anda na luz, sabe aonde está. Quem anda na escuridão? Aonde eu estou? Quem anda na escuridão? Quem é que está aqui? Você já está no escuro? Você já está no escuro? Já acabou a tua luz na tua casa no escuro? E você ficou, e aí, cadê você? Vem aqui, cadê você? Você não sabe quem está. E aonde está? Quem anda na luz, sabe com quem anda. Sabe aonde vai. Sabe buscar o socorro. Quem anda na luz. E você depois lá vê. João 12, 35. Primeiro é João 1, 7. Diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Então eu aprendo. Que quem anda na luz. Que quem permanece na luz. Tem comunhão com o seu irmão. Não ter comunhão com o seu irmão. Pode bloquear as bênçãos de Deus na tua vida. E aumentar a tua dor. Aumentar o teu sofrimento. Quando eu não tenho comunhão com o meu irmão. Eu bloqueio as bênçãos de Deus. E se por virtude eu for acometido de um mal. Esse mal não tem fim. Esse mal, esse sofrimento não tem fim. Ei, você conhece. Você já viu alguém que fez mal a vida toda para os outros. Alguém aqui conhece alguém? Que passou a vida inteira fazendo mal para os outros. Quando esse alguém. Que quando tinha saúde. Só fazia o mal. Quando esse alguém recebeu a notícia da doente. Da doença. E caiu de uma cama. Quanto tempo esse alguém sofreu em vida? Quanto tempo essa dor foi alongada? Interessante, né? Quando Deus mostrou. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu fiquei pensativo. E depois em Manjovita. Eu fui ver e eu conheci algumas pessoas. Que até já partiram para a eternidade. Lá da minha cidade. Eu lembro. Que foram pessoas que enquanto tinham vida. Enquanto tinham saúde. Só fizeram mal nos outros. Quando caíram numa cama. Não morreram rapidamente. Quando caíram numa cama. O seu sofrimento foi muito grande. Porque não viviam em comunhão. Quem não vive em comunhão. Bloqueia as bênçãos de Deus. E prolonga o seu sofrimento. Mas vamos mais um para nós encerrar. Qual o posicionamento que nós precisamos desenvolver para andar com Deus? Terceiro e último. Andar com Deus exige ser confrontado por sua palavra. Andar com Deus exige confronto da tua palavra. Todas as vezes que eu recebo a palavra de Deus. Essa palavra me confronta. Essa palavra me mostra que eu tenho que mudar. Essa palavra me mostra que eu tenho que melhorar. Essa palavra me mostra que eu tenho que vigiar. Essa palavra me mostra que eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Essa palavra me mostra que eu tenho que preservar aquilo que Deus confiou na minha mão. E dia 13 Tiago 4, 17 É uma passagem que eu gosto muito Diz assim Aquele pois que sabe fazer o bem E não faz Comete pecado Aguinaldo, isso mexeu muito comigo Sabe por quê? Porque eu comecei a pensar Aline, o tanto de gente Que vai perder a salvação Sem ter feito mal pra ninguém O tanto de gente Que vai perder a salvação Sem nunca ter feito mal Pra ninguém Vai perder a salvação Porque nunca fez o bem Vai perder a salvação Porque podia ajudar e não ajudou Vai perder a salvação Porque podia estender a mão e não estender Vai perder a salvação Porque podia ser E cantar de bênção na vida de alguém Não foi E por que não foi? Aquela pessoa perdeu a salvação Aquela pessoa perdeu a oportunidade E o junto daquela vida Vai vir sobre você E a palavra de Deus Ela nos confronta Ela nos confronta Nos chamando a atenção De que pecado Não é só fazer aquilo que é mal Pecado É deixar de fazer o bem É também deixar de fazer aquilo que tem que ser feito Pecado Pecado Não é só aquilo que é ruim Pecado É aquilo que nós deixamos de fazer Que é bom Então andar com Deus É uma escolha que define o caráter Define quem somos Quem anda com Deus é diferente Quem anda com Deus a postura é diferente Quem anda com Deus o comportamento é diferente Quem anda com Deus tem temor dentro da alma Dentro do coração Quem anda com Deus pensa pra agir Pensa pra fazer Pensa pra falar Pensa pra decidir Quem anda com Deus tem uma posição Diferente dos demais Meu irmão Tem muita gente que põe a mão na ceia Mas não anda com Deus E por causa disso Naquele grande dia Vai viver a condenação Porque não anda com Deus Porque quem anda com Deus tem temor Quem anda com Deus reconhece Quem anda com Deus se submete à vontade de Deus Quem anda com Deus se submete à poder da palavra Quem anda com Deus obedece os pastores Quem anda com Deus vive em comunhão com o irmão Quem anda com Deus tem uma vida Tem uma caminhada O jeito dele andar O jeito de travar O jeito de volar O jeito dele é diferente dos outros Quem anda com Deus É diferente de quem anda com o outro E por isso que eu quero compartilhar essa palavra com você Guarda essa palavra no seu coração E a todo tempo Diga em Deus Eu quero andar com o Senhor Me dá força para andar com o Senhor Me dá força para rejeitar Me dá força para renunciar Me dá força para fugir da aparência do mal Me dá força para resistir ao diabo Me dá força Senhor Jesus Para andar contigo Até a eternidade Porque quem escolhe andar com Deus Não desce no próximo ponto Quem escolhe andar com Deus Não desce na próxima cidade Quem escolhe andar com Deus Não tem lugar de parada aqui na terra Quem anda com Deus O lugar de parada é lá no céu E é por isso que eu e você Nós vamos exercitar a nossa fé A nossa vida cristã Nós vamos praticar essa doutrina Vamos respeitar o que a palavra de Deus manda Porque o nosso objetivo É o céu de glória Aqui não tem nada para mim Nem nada para você O que é nosso está nos esperando E nós temos que andar ansiosos Para ir para lá Aleluia Se coloca de pé a igreja E move nos ajudos Se eu quero orar com você